Wilson, filho da puta! Eu tava deitado aqui no chão, cara, e o metal das estrelas caiu na minha cabeça e me matou, mano. Juro por Deus, mano, eu tava olhando o vídeo aqui no celular, na hora que eu olhei, o metal caindo, falei, putz, vou levantar. Cara, caiu bem na cabeça do bonequinho, mano, esmagou. Aí adivinha, morri e escureceu pra buscar o loot. Meu Deus do céu, cara. Consegui, mano. Consegui essa bosta. Tô aqui perto da belisca, na entradinha aqui. Tô chegando aí. Nossa, a espadinha dele tá muito forte, cara. A espadinha dele vai ser tão significativo como a sua vida. A espadinha dele vai ser tão significativo como a sua vida. E dois pôrentes que cairam. Au! A espadinha dele está muito рокousteira. Uns aquividas! Que fluxos que estão lisados! O alimentação dele vai ser tão significativo como a sua vida. Ah, meu Deus! Meu Deus! Vamos voltar para a base, fazer as armaduras e caçar um player Ah, vamos caçar um player, né? Bora, bora, bora O analgozado, hein? Deixa eu ver, tá? É, vamos ver se tem alguma coisa lá, mas é bem difícil Esse horário é bem difícil, porque os caras já farmaram tudo Nossa, o que os caras fizeram aqui, os malucos do... Passa na frente pra ver Tá feita lá dentro, né? Ixi, mano, olha aqui! Cheio de portão Ah, deve estar uns 30 portão até lá Aqui seria legal só apanhar uma bomba pra ir saindo pra fora, sabe? É Esparramar umas bombinhas em cada quadradinho naquele chão só pra destruir Agora eu volto lá Ah Fazer um armadurinho, Will Negruindo a legião com mais defesa Tá vendo? Se você andando nós dois com build de farm aqui, achava Hum Achava o clã inteiro dos caras andando Aqui, essa é a Flour aqui que faz, ó Ah, Flour aqui Flour que você quer A gente vai sair pra procurar player e não vai achar ninguém Fica olhando Devia ter vindo de cavalo, né mano? Fica olhando Nós dois, esse é o Favo Cavalos da Sinoplas É É duas mula velha também, não? Os caras devem tá farmando, cara Esse do... Fiz, fiz, fiz pelo Uh, cara, pera aí Chegou o lanche, chegou o lanche, cobre o ele Não deixa matar eu não, hein Subi na pedra aqui, ó Subi na pedra aqui, cobre o Cobre o Buar Acho gostoso da porra, velho Você compara essa merda Tem bastante gente aqui no servidor? Tem Tem uns 20, mais ou menos Cara, mas tem que achar alguém pra tratar, eu não aguento mais Sinceramente, tio Eles esperaram eu morrer, né Nós vamos morrer Faz um tempinho que eu não tive um PvP, os 100 Se você me escutar você não vai morrer não RICOTERO Se eu duelo com um cara desse Eu morro em um minuto Se vai chutar o que vai dar agora? Tempestade de areia Quando não faz isso? Ainda mais com nós Will, se tivesse com build de farm Aqui, olha Fazia uns 300 cavalos Tava o servidor inteiro Aí já Olha essa porra aqui O cara acabou de agitar no chat Colocar uma bomba só pra ver Que é mano Nada, coitado, deixa aí Tá fazendo mais uma dúvida aqui Tirar o vínculo? Não sei Colocar uma bomba, olhar só o que lá cai que é E tirar o quebrar o vínculo Ó, eu vou subir aqui Acho que a base dele é aqui Quer ver? Falei pra você que era a base dele Uma lacainha pesada, pelada ali Ai, contando que eu caia uma bombinha Só pra... Só pra mim ver a choradeira dele no mapa, Will Você que vê, mano Que chato, mano Ai, eles são pra fora Eles são pra fora Não, ataca não, ataca não Ao medo, ao medo, ao medo, ao medo, ao medo, ao medo Pega aí, ó Perdinho Vai, vamos vazar Dá dó, né, velho? Dá dó, mano Não, não, esses tipos de cara aí Eu tinha dó, cara O carinha ali, ele tá na casinha dele assim Nossa, farmei um curo Agora eu vou farmar um pé Sai de trás, gente, meu Deus Eu vou de novo É, eu tô fazendo a minha... Ó, mãe, tá vendo? Tá fazendo o curo O que eu curo? Aí eu vou fazer uma armadurinha Que eu tô pelado ainda E tal De repente Mano, eu louco, velho Você imagina a situação Muita mancada, mano Ah, você tá louco Não, tá dando telepão Tão dando TP Tão dando TP Vem, 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 vem Quem que é, quem que é Tão dando TP Tão dando TP Vamo ver quem é Quem que é, quem que é, quem que é Artemis Mata ou não? Kingslayer é outro Que que é esse aqui? Ah, eu vou nem lutear, mano Não, não, nem lutear Só, só mata Só, 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 aí Deixa, deixa, mata o Lakaim dele, mano Ah, nem mata o Lakaim, vamo azar Vamo, 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 vamo Não, não, deixa eu matar o Lakaim, não, fule É É Olha, olha, olha o choro Olha, olha o choro no Ai, deixa eu pegar uma arma Vem, nada Pois a gente, não, vamos falar Foi mal, foi engano, né Foi mal, foi mal, foi sem querer Foi mal, foi sem querer Foi engano Coitado dos caras, mano Nossa, mano, não, não dá mais Eu tô pegando nojo de jogar Kona Não é, velho Vai, vai que era os caras lá Que a gente tá Nossa Dá alguém Dá um lag do cão aqui Já era, acabou Ah, eu tenho colocado bomba Aqui, mano Cara, mano, não sai ninguém pra fora Nesse jogo Não acha ninguém pra trocar pancada, mano Louco, eu A gente deu um rolê mesmo Com mais de 20 players Não achou ninguém É o que parece Ninguém pra trocar uma pancada Ah, a gente pegou os caras no berisco Não tá nem com A gente pegou os caras no berço Quem tá pegou as o A gente pegou as o Às assim